E aí galera, beleza? Vamos reaproveitar a armação de PPR? Fica ligado no vídeo aí, vamos reaproveitar o grampo para estar colocando dentes novos, beleza? Assiste o vídeo até o final, não sai! Então vamos lá, né? Para você que é iniciante ainda e não sabe como retirar a peça, a resina velha do grampo, então um jeito bem mais fácil aí que muita gente usa seria você queimar a resina, né? Então vamos lá! Como meus vídeos é voltado mais para os iniciantes, então tá aí, né? Como você tá retirando fácil a resina velha do grampo para você reaproveitar o grampo. Então tá amolecendo a resina. Então a resina tá ficando mole. Então é só um tempo, tem mais um tempo. E aí você apaga o fogo. E aí você vem aqui, vai tirando com o instrumental, tá? Cuidado para não se queimar. E tá aí. Beleza? Agora é só reaproveitar o grampo e... Remontar de novo. Beleza? Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários. Não esquece de dar aquele like. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!